Neste vídeo eu vou realizar um dos meus maiores sonhos. Tcharam! Oiê, tudo bom? É o seguinte, comemoração à minha máquina. Eu vou gravar um vídeo, na verdade um desafio, de eu tentando fazer um vestido de manguinha fofa. Eu vou deixar aqui pra vocês algumas fotos de algumas referências, assim, que eu achei pela internet. E eu vou tentar copiar. É claro que não vai ser tão parecido, porque, né, gente, eu sou iniciante. Fiz um croquis aqui, de mais ou menos como eu quero o meu vestido. Não ficou um dos melhores, porque é o primeiro, né, que eu fiz. Mas dá pra ter uma ideia de como mais ou menos vai ficar. Este vestido, eu vou fazer ele com cetim e organza. Eu paguei R$13,00 o metro da organza e R$8,50 do cetim. E eu comprei dois metros de cada. Então, eu não posso errar, né? Porque se eu errar, eu perco o tecido. Então, eu vou fazer um molde tecido à parte, pra caso eu faça alguma coisa errada, né, eu não perder tecido. E depois eu passo pra esse tecido aqui, só pra gente cortar e costurar. E eu comprei também, gente, esse zíper aqui, pra poder fazer. Que é um zíper invisível. Que eu acho que ele deve ter uns 30 centímetros, mais ou menos. Pra gente pôr no nosso vestido. E eu peguei R$1,50 nele. E pra essa linha aqui também, que é uma linhazinha, assim, mais ou menos na cor, assim. Pessoal, sim, como vocês viram no início do vídeo, eu ganhei uma máquina de costura do meu pai. E eu tô muito feliz com ela. Então, eu vou colocar aqui pra vocês um vidinho. Chegou. E eu tava, tipo, muito ansiosa, por isso eu nem gravei muito. Mas eu vou colocar pra vocês um pouquinho a minha reação. Então, essa aqui é a minha mais nova máquina. Então, vamos abrir ela e ver o que vem dentro. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Aí veio esse daqui, que é o manual de instruções. E aqui dentro, veio mais algumas coisinhas que são os utensílios. Bom, pessoal, com a minha máquina, eu tenho um manual, alguns acessórios. E o pedalzinho dela. Eu já costurei algumas coisas nelas. Então, o que eu vou até mostrar pra vocês. Costurei esse vestido aqui. É um vestido lindo, que eu achei muito lindo. Ele tem um detalhe, assim, aqui na frente, que é, tipo, um lacinho que se faz. E ele é estilo aqueles vestidos antigos, sabe? Com esse babadinho e tal, que ele é assim. Eu vou deixar pra vocês uma foto aqui do lado, pra vocês verem de como ele ficou no meu corpo. Primeiro vestido que eu fiz nessa máquina. Primeira roupa em cima. Tem também, pessoal, essa brusinha aqui, que eu ainda estou fazendo ela. Tipo, eu não terminei. Eu já fiz o acabamento aqui nas mangas e aqui embaixo também. Mas eu ainda não terminei ela. Ela é aqueles estilos de blusa que ela amarra aqui do lado, sabe? Na verdade, eu vi na internet. Então, eu resolvi fazer também. Mas eu ainda não terminei ela. Então, se vocês quiserem ver o resultado de como vai ficar essa blusinha, me segue lá no meu Instagram. Porque eu vou mostrar pra vocês lá que eu vou mostrar o resultado final dessa blusa, tá bom? Enrolação, pega os materiais e bora costurar. Eu tinha esse vestido aí que eu vou usar pra fazer os moldes. Então, é só vocês dobrarem igual eu tô fazendo aí e ir marcando. Esse é um vestido que eu queria fazer mais ou menos no modelo. Então, gente, a gente corta assim e eu dividi no meio. E a parte de trás é assim porque vai um zíper. Seguinte, aqui eu cortei, ó, duas vezes no cetim, cada parte. Cada parte eu cortei duas vezes no cetim e uma vez na organza, tá? Aí, agora a gente vai juntar a organza com um desses daqui e costurar. E aí, pessoal, eu já costurei aqui, ó, a organza com um cetim. Aí, o que acontece? Agora a gente vai alfinetar aqui pra ver se precisa fazer mais algum ajuste e tal. Então, eu vou juntar aqui assim, igual eu juntei aqui o forro, ó. Aí, eu vou alfinetar tudo, experimentar, pra depois eu poder costurar. Agora que eu já alfinetei tudo aqui, eu vou experimentar aí nele, pra ver se precisa de fazer mais alguns ajustes, tipo, apertar mais e tal. Bom, eu já experimentei, então, agora eu vou passar aqui a costura com um pezinho de máquina e já vou aproveitar pra passar a costura em zigue-zague pra não desfiar. Costurei a parte da frente e o forro. Agora eu vou alfinetar os dois, pra gente poder costurar, juntar o forro e essa parte aqui. Bom, agora que eu já costurei aqui o forro aqui, eu juntei aqui as duas partes. E também vou fazer um pés ponto aqui, ó, pra palmar isso aqui, né, que ficou um pouquinho levantadinho, gente, mas eu acho que depois eu dou um jeito. Enfim, gente, tá sendo difícil aqui a montagem, mas a gente vai conseguir, né? Pra fazer as mangas, é o seguinte, essas daqui são as mangas. Aí, o que eu fiz? Eu medi aqui, assim, aqui mais ou menos. Só que eu deixei uns quatro dedos maiores, porque eu vou franzir aqui pra poder fazer um detalhe. Aí, aqui já tá a organza e o cetim. Aí, agora eu vou dobrar aqui pra gente poder fazer a bainha aqui da manta. Agora que eu já fiz aqui a bainha nos dois, eu vou passar duas costuras aqui pra gente poder franzir. Então, começa daqui e faz duas costuras pra gente poder franzir. Não esqueça que não precisa dar o retrocesso, porque a gente vai puxar a linha pra poder franzir. Costurei aqui, ó, essa parte. Agora a gente vai franzir aqui, até ficar mais ou menos assim, que é o tamanho que vai caber lá na nossa blusinha. Aqui eu já franzi, já deixei lá do tamanho. Agora eu vou passar uma costura aqui e vou passar o zigue-zague também, pra depois a gente já pregar na nossa blusinha. Agora eu vou pregar aqui na minha blusinha. Assim, a gente vira aqui e prega assim e costura aqui. Pra cortar a saia, eu vou fazer o zigue-zague também. A saia, pessoal, eu fiz desse jeito aí que tá mostrando o vídeo. Aí eu medi a medida da minha cintura, dividi por quatro e acrescentei três centímetros. E também me baseei na parte de cima da blusinha que nós fizemos. Saia, gente, eu cortei aqui já o cetim e a organza. E a organza, ela tá maior que o cetim, tá bom? Por que eu cortei ela bem maior? Porque a gente vai fazer, além da gente fazer um franzido, eu quero que ela fique maior do que o cetim. E lembrando que ainda a gente vai ter que fazer uma bainha aqui. Então por isso que vocês têm que calcular tudo isso. Pra fazer a bainha é o seguinte, eu vou dobrar uma vez, passar a costura e depois dobrar outra vez e passar a costura novamente, porque daí vai ficar mais certo. Demora mais, mas eu acho que vai compensar. Agora que eu já costurei aqui uma vez, eu vou dobrar pra poder costurar outra vez de novo. Agora eu vou passar uma costura aqui, pra poder franzir o meu tecido, a minha organza, que fique do tamanho da saia do cetim. Porque a organza, ela foi cortada bem maior. E eu já fiz aqui, ó, o barradinho. Tanto como da organza quanto do cetim, eu já fiz aqui. Então agora eu vou passar a costura aqui pra poder franzir a costura aqui, ó, duas costuras. Vou franzir e vou alfinetar aqui junto com a saia e passar uma costura. E aí 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 Agora eu vou alfinetar a minha saia aqui na minha blusinha Pra gente poder medir quantos mais ou menos até onde vai o zíper Pra gente poder fechar essa parte da saia aqui Antes de eu montar aqui pra fazer o zíper Eu passei uma costurinha aqui, ó Pra dar um acabamento aqui no vestido Música 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 Costurei aqui e está finalizado o nosso vestido Vamos ver o resultado Música Bom pessoal, mas esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês estejam gostados Comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo Se você quer ver mais vídeos de costura aqui pro canal Me segue lá no meu Instagram pra vocês verem o resultado final dessa blusinha E de outras roupas que eu fizer Então é isso Um super beijo Deus abençoe vocês por assistir Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau